E eu vou conversar com ele, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Borges, última sessão desse semestre. Faça um relatório para a gente, vereador presidente. Olha, eu acho que a gente conseguiu, nesse semestre, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem no dia a dia, mas vencer cada uma delas, nós teríamos que ter encerrado. Na verdade, a gente poderia ter encerrado já as sessões e abrido o recesso parlamentar. No dia 14 de junho, mas a gente tinha algumas demandas ainda que viriam do governo municipal e, por conta disso, nós esperamos para que a gente pudesse, no dia de hoje, fazer nossa última sessão e, com isso, aprovar projetos importantes para a cidade. Um projeto importante que está tramitando hoje, que nós vamos votar hoje, é o refis da educação. A gente sabe que, por conta da pandemia do Covid-19, muitas escolas tiveram que fechar suas portas e Camarçari estava para acontecer isso. E, por conta do refis, um pedido da casa, a Câmara fez esse pedido ao prefeito Alinaldo e, no ano passado, nós aprovamos. Só que, no dia 30 desse mês de junho, ele se expira. E, por conta disso, a gente preferiu esperar mais um pouquinho para que a gente pudesse começar o recesso, mas, tendo a certeza que nós vamos prorrogar o refis da educação, dando, assim, tranquilidade para os empresários da área da educação e colocando nossas empresas, como dizem, nossas empresas enquanto escolas, continuando a trabalhar, gerando emprego e renda e gerando oportunidades para a nossa cidade. Por conta disso que estamos aqui hoje. No mais, são os projetos trazidos pelo Legislativo Municipal e outros projetos, mais três projetos importantes, trazidos pelo governo municipal, no sentido de atender as demandas das secretarias, da própria estrutura administrativa e atender as demandas da população. E, agora, diminuição aí também no período desse recesso? É. Nós vamos diminuir um pouco e começar aqui as atividades de reforma e de manutenção da Câmara Municipal, do prédio físico, que é preciso de pintura, de alguns reparos. E esses dias que vamos ficar de recesso é justamente para melhorar a estrutura da casa. Esse é o presidente Júnior Borges conversando com a gente aqui no encerramento das atividades na Câmara Municipal de Camaçari. Com imagens de Everaldo Lins, Edilson Alves, TV Connect.